Música E essa parceria que está sendo traçada entre o Flamengo e o Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro é inovador. Não existe nada no Brasil em relação à saúde ocular dos atletas. A gente vai avaliar tantos problemas que os atletas possam ter de visão, assim como trabalhar a performance visual desses atletas. Então, o Iordi se orgulha muito de ter o Flamengo nessa parceria. É uma ação social que o Iordi faz junto ao Flamengo e a gente espera poder melhorar a saúde ocular de todos esses atletas. Uma melhor qualidade visual e, por conseguinte, uma melhor performance esportiva. Aliado também à qualidade de vida para todos os atletas da base e das equipes principais do Flamengo. Música Música Música